This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui hoje na emissão central pra mais um vídeo de Sky Wars E galera, eu não posso falar muito alto hoje porque meus pais estão dormindo Sim, eles estão dormindo, então silêncio, mentira Eu posso falar um pouco alto sim, mas eles estão dormindo, se é verdade Mas pessoal, vamos tentar ganhar esses aqui, né velho, que eu tô com meu horse aqui Agora eu vou ler o Cavaleiro Fantasma Nossa, eu sou o Cavaleiro Fantasma, agora eu vou cair e perdi Ele cai na água e perde, sou a minha, meu Deus do céu, mas é uma zoeira mesmo, né E galera, eu queria dizer pra vocês que os desafios, cara, eu ainda não comecei a fazer Porque eu tô com alguns problemas aqui e tal, mas eu preciso fazer, velho Eu já sei o que eu vou fazer já, tá Vou esperar um pouco aqui, porque eu tenho alguns probleminhas aqui e tal Então, agora não dá, beleza Mas é isso aí Então pessoal, e tem outra coisa Vai vir uma coisa nova no canal, galera Provavelmente eu tô preparando aqui alguma coisinha pra explicar, não sei, alguma coisa do gênero Vai ficar bem legalzinho pra vocês, pra vocês verem uma coisa muito interessante que tá por vir, beleza Mas é isso aí, galera, eu vou entrar na sala Assim que eu tiver na salinha, eu volto Então, já volto Bom pessoal, começou aqui, tá o Hitler ali, ó Já localizei o Hitler, que eu vi que o cara é nazista ali, ó Toma, toma bimbada, Hitler Toma bimbada Toma, 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 toma Pum, morreu, deitou Cara, Hitler aqui não tem poder não, mano Aqui é, eu não sou nazista não Eu sou, eu sou nega, bitch Eu sou, se era, se tinha preconceito contra os negros e tal Eu não sou assim, cara Eu sou nega, bitch Então, todo, qualquer preconceito Eu elimino e destruo tudo Então você foi o primeiro, Hitler Cara, os esquinas do Hitler já deitou, né, já, né, parça Porque não aguentou a pressão Mas bora lá Vou vir aqui na ilha dele, vamos ver o que ele tinha, né, velho Vamos ver pelo menos se o neonazismo dele tinha algum item Vamos ver, vamos ver Aí, cheguei aqui, ó Uou, tinha enderprio aqui só que ele tinha Tinha uma calcinha aqui de dima Aí, show, show Beleza, peguei essa espada aqui, né Porque a gente encanta ela Pode vir um encanto louco Beleza, não tem nada Só tem esse aqui que eu tinha já Quanto tempo é por meio Oito segundos ainda Ai, caraca, travou Travou, opa Voltou o negócio aqui Nossa, tem um cara lá na ponte, ó Uou, uou Fechada mito Fechada mito Nossa senhora, errei Uou, ui, errei feio Vou pular, vou pular Eu vou pular na doideira Na brisa, na brisa, na brisa Fui Nossa senhora, espero acertar Vai, vai Acertei aqui em cima Acertei aqui em cima é GG Acertei aqui em cima é Didi Subi aqui já na maçotagem Subi na maçotagem Cadê, 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 cadê A gente precisa se equipar Bota, beleza, espada Good job do espadas Ai, caraca, eu dropei a espada Ferrou, ferrou, ferrou Drop isso aqui Isso aqui eu coloco Isso aqui num, pronto, perfeito Agora a gente coloca a maçã aqui Pega a espada também Boa Ai, nossa, bastante equipe de Didi Tem barulho aqui, eu posso ouvir Come, come a maçã E vê onde o cara tá Aqui, ó Tá aqui, pro jeito Mano, cadê esse cara Aqui, ó, tá aqui, ó Ui, ai, caraca Ferrou, 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 ferrou Ferrou total, ferrou total Ai, ele pulou, pulou O moço, cadê o cara? Ué Aquele, aquele Nossa, que buco Eita, pera Eita, pera Eita, pera Eita, pera Eita, pera Eita, pera Eita, que que foi isso? O cara pulou e não morre, mano Olha isso Que isso, velho O cara é hack Que que é isso? Que que é isso? Ué Ué Aita, pera Ferrou, 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 ferrou Rebenta, 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 rebenta Rebenta, matei Caraca Boa, boa Relaxa, relaxa, Michael Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa foi a época Essa tá sendo a época Caraca, caraca Boa, boa, galera Agora a gente precisa pegar o peitoral dele Precisa pegar o peitoral do cara aqui, ó Colocar esse aqui por enquanto Só pra, só pra ter Beleza Peguei um breaking Você tá de zoa comigo, né, velho Você tá de zoa comigo, né, parça Não, não, não Rápido, rápido, rápido Você tá do peitoral Cadê o peitoral de dima? Cadê o peitoral de dina? Achei Boa, boa Pegou o peitoral de dima Aí agora Isso aqui, ó Dois smite Não, você tá de zoa comigo, né, também Um Aí, sharpness Melhor que a minha já Tá bom Agora tem outra espada aqui, ó A gente pode pegar ela e experimentar Colocar um encantamento bolado aqui nela, né, velho Enchantamento tristeza Aí, beleza Peguei Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó Sharpness Baixo Nossa, fechou com o grupinho de dança Fechou o grupinho de dança Cadê? Vamos achar ela agora, né Aqui, ó Tá aqui Não, essa aqui, ó Não, cadê? Ah, tá aqui ainda, velho Uh Aí, veio Beleza, tô com o sharpness boladinho aqui, ó Vamos só encantar o arco aqui Só pra ter um arquinho encantado Uou Power Beleza, perfeito Engata power Tá, deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se só tem as maçãs aqui, né Porque Flash Flash é importante Pelo jeito que tem quantos caras Eu? Nossa, mano Tem gente ainda, hein, Joe Tem gente ainda aqui, hein, velho Caraca Nossa, mas vamos ganhar esse aqui rápido, né, velho Vamos eliminar logo A gente vai eliminando Os carinhas aqui Já pra winar aqui Cadê? Cadê? Nossa, mano Eu vou ter que fazer um negócio Vou ter que fazer uma Toda uma ponte aqui, ó Todo um esquema aqui Pra subir aqui em cima, velho Todo um esquema Louco Cadê? Beleza, tô aqui Mano, o problema é saber Cadê esses caras agora, né Tá, localizei um ali Tem dois aqui de time Ó o timinho ali, ó Ó o timinho na marotagem ali, ó Opa, não tô nem te observando, parça Você não tá me observando? Então toma essa na boca Gasta a flecha Nossa, já era Ui, quase foi um Quase foi um Eu tenho que matar aquele timinho, mano Eu preciso matar aquele timinho, velho Fechado no timinho Fechado no timinho Vai Os caras tão sozinhos Agora eu vou O cara tá sozinho ali, ó Uou Tem um sozinho aqui, ó Pega esse aqui sozinho Vem cá, vem cá Os caras sozinhos aqui, ó Pega esse aqui sozinho Vai, 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 vai Voa nele Voa nele, voa, vai, vai, vai Vai, rebenta, 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 rebenta Vai, 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 vai Boa, 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 boa Matei sozinho Boa Agora tem outro Tem outro Já eliminei um Nossa, o cara tá ali, ó Nem me viu Nem me viu, nem me viu, nem me viu Dá fechada Dá fechada Vai, vai Desviei Desviei porque eu sou Eu sou ninjutsu Eu usei ninjutsu Nossa, rebenta, rebenta Agora é só rebentar Rebenta, rebenta Explodi, explodi no combo Nossa, já foi Matei o timinho Boa Nossa, cara Como eu odeio timinho Sério O time é muito chato Mas eu mato os dois Jato Você viu, tipo Galera, eu falo Não adianta ficar nervoso com o timinho Porque o timinho não é Não é partida ganha, velho Porque o cara tá ali Não resolve nada, mano Porque se o cara não souber jogar O cara tem que ter o time Tem que ter todo o esquema ali Toda marotagem E não Bem, assim, não ganha Eu ganho de time ainda, parça Porque eu sou incrível Mentira Vou parar de me achar aqui, velho Porque senão fica feio, né Aí tá feio já Você acaba comentando Tá feio já, né Ó, mano Olha a ousadia, velho Mano, quando você é diferente Quando você deixar o jogador Profissional Skyward Você faz isso aqui já, ó Você nem faz ponte Você é direto aqui, ó Na doideira mesmo Você nem sabe se tem cara na ilha Você vai Porque assim você Você domina a partida, entendeu Você bota respeito Você infringe regras Quando você é ousado Você ganha a partida mais fácil, entendeu Então é uma dica pra vocês aí, ó Que vocês não tenham ousadia pura Sejam ousados Sejam ousados Agora a gente vai vir aqui Na ponte, ó Vou vir na pontinha aqui, ó Não tô nem aí pra nada Sem observações Não olho se tem alguém do meu lado Eu vou indo Tem derpil Que coisa volta Ih, travou Quando trava é ruim Quando trava é ruim Quando trava é ferra comigo Aí não, aí não Aí eu não gosto Tá, a gente vai ter que ir pro meio, eu acho, hein Será que eu vou pro meião? Acho que eu vou pro meião lá, logo Porque senão isso aqui vai ficar Acabando Ah, tá aqui do meu lado Que beleza Que beleza Já vou vir na ponte Porque eu sou descarado mesmo Vou na caruda aqui, ó Na ponte da caruda mesmo Vou na caruda aqui, ó Vim na caruda Aí, ó Cheguei na caruda aqui Pá, o cara ali, ó Ah, ele tá correndo de mim Você tá correndo de mim, parça Você tá na carrenade, ó Tá chegando aqui já, ó Na caruda, na brisa Na caruda Nossa, eu tô ouvindo barulho Tá, vou matar ele como, velho Vamos pensar de um jeito legal E um frigidor de regras Pra matar esse cara Taca dele Primeiramente, eles devem estar Eles se encontram aqui embaixo Nesse leito Primeiro a gente vai colocar Uns TNT aqui, né, velho A gente vai encher de TNT Na ilha dele, aqui, ó Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Uh, vamos correr Vamos ver a explosão agora Vamos acompanhar a explosão Nossa senhora, parecido, o que foi isso Meu Deus do céu, o cara sumiu Ah não, ele tá ali ainda, mano, esse cara não morreu Vesta de brinks O cara é imortal, mano, o cara é imortal Aqui, né, tá, agora a gente vai vir aqui, ó A gente vai vir aqui, na doidinha Na doidice aqui, ó A gente vai lotar de TNT agora aqui, ó A gente vai encher de TNT aqui, ó, em volta Ele não me viu, agora ele deve ter me visto já, provavelmente Esse cara aqui não é tão besta assim, não, né Então a gente vai encher de TNT aqui, ó Tô, 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 beleza A gente tá com as TNT aqui, já, tô, tô Beleza, a gente tá com as TNT aqui, agora a gente vai ativar todas Aqui, ó Beleza, ativei todas, agora corre, agora corre Deixa, deixa o poder comer Acho que agora eu matei, agora deitou, né, parça Agora não tem como, é irmão horrível Boa, ganhei, galera, é isso aí É nóis, eu vou entrar nessa sala, galera Se eu tiver na sala eu volto, então já volto Galera, começa aqui, bora lá Eu tava, tava fazendo barulhinho que é muito fofinho Tch, 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 tch Eu parei com isso, senão tá feio já, né, Marco, tá feio Mano, eu posso, eu sempre ouço esses barulhinhos, velho Eu morro de medo quando eu ouço esses barulhinhos, ó Parece que tem gente vindo pra minha ilha já rapidão aqui, ó Eu posso, parece, sentir o bullying E cara, eu sou, eu sou anti-bullying, cara Assim, o cara ali, mano, primeiramente o Hitler ali na primeira partida O cara foi um ditador que destruiu Nossa, queria arrebentar com tudo Matar os judeus, matar os negros Eu não gosto disso não, cara Porque eu sou defensor Então vamos continuar defendendo a causa nobre aqui Que é, tipo, eu vou defender agora qualquer tipo de bullying E repreensão que fizerem aqui nesse Sky Wars Sim, nesse e em todos Porque é, eu odeio bullying Sou anti-bullying, sim Sou anti-bullying, então vamos partir logo pra essa destruição aqui Porque eu gosto, eu gosto de porrada Mano, o cara que faz bullying Nossa, olha lá, ó Aquele cara aqui, ó, parece que é um cara que faz bullying, ó Mano, nossa, esse cara aqui é resistente Esse aqui é valentão Esse aqui é dos valentão, ó Nossa, mano, o cara é valentão, ó Tá resistindo a minha flecha Nossa, ele não caiu, velho O cara é valentão Já fui pro meio, enquanto ele tá indo na valentagem Ó, eu não gosto de defender preula Mas eu vim aqui, eu já tomo Esse aqui, eu não sei, não sei quem que é Não sei quem que é, mas vamos matar Matei, boa, já deitei um Nossa, tem outra aqui Nossa, eu tô travando Eu não sei porquê, eu tô travando Dá essas travadinhas de bleves Nossa, tem outra aqui, ó Já tomo o combo Deitou já também, pelo jeito Vai deitar aqui, ó Nossa, mano, ô Velho, eu odeio essas travadas aqui de verdade É horrível Tá, o cara tem aqui, ó Pô, 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 matei Deitei outro Vem outro aqui, ó Vem outro, pode vir, pode vir Pode vir, vem com calma, nego Vem com calma, Diogo Vem com calma Nossa, dois, é time, é time É time, é time Ele te ferrou, ferrou é time É time, tô mudando Tô mudando de TNT Tô mudando de TNT Tô mudando de TNT Deitou, deitou, beleza Agora vamos pegar esse aqui, ó Mano do céu Pode vir, pode vir Pode vir Ah, você quer brincar então, Diogo Você quer brincar Ah, eu quero brincar de TNT com você Ah, então vem, então, parça Você pode ativar essas TNTs Mas você vai morrer pra mim Pelo menos Vou, vai, agora na flechada, ó Na flechada Uou, vai, dá flechada, esse cara Rebenta na flechada Vai, mano Esse cara é um merda Rebenta na flechada Vai, toma Ui, quase Quase, vou pegar ele aqui, ó Vou pegar ele aqui, ó Na ponte aqui, ó Na ponte doidona aqui, ó Vou, eu requebrei Quebrei já era Quebrei já era Deitou, deitou Aceita a sua morte Já era Mano, eu matei todos Não, vamos ver Ah, não, não, não Ah, velho Tinha morrido já, gente Que tristeza Que bad Que chato Tá tendo um helmet aqui Tem um helmet É um capacete, ó Eu joguei O capacete volta aqui O capacete volta aqui Beleza, peguei a espada Que eu precisava Beleza, beleza Preciso pegar o cap O cap agora Peguei o cap Beleza Agora vamos descer aqui E encantar com um sharpnezão, né, velho Porque sharpnezão aqui, ó É tristeza quando pega, né Beleza, vamos ver aqui, ó Pô, 30 Banner Fierce Tá de zoa comigo, né, velho Sharpness Sharpness Meu Deus Eu nem tô com o sharpnez Mais gritoso do mundo, não Minha espada nem tá com 12 de dano, não Tá, velho Primeiramente Vamos conversar, né, velho Eu quero nem te matar, mano Ó E aí E aí Não, paz, mano Paz, paz Paz, velho Paz, tá E aí, vamos conversar Olha minha espada, velho E aí, é de boa Suavidade E aí E aí Toma um dano aí O que, mano Você quer o que, velho O que você quer, Joe Você quer ser meu filho Você quer que eu cuide de você Mas você quer brincar comigo, parça Ah, você me deu fechada Mano, não Eu primeiro Eu vim pra Vem, eu quero ser seu amigo Ah, não Você tá de tiração comigo, né, velho Tá de tiração comigo Mano, eu peço pra ser amigo do cara Eu dou um hit nele Porque foi sem querer Vocês perceberam que aquele dele foi sem querer, né, galera Vocês perceberam que aquele dele foi sem querer Mentira Não foi Foi por querer mesmo Matei o cara mesmo Tá, vamos parar Agora vamos ganhar logo isso aqui, né, velho A gente tá combatendo o caos aqui dos bullying Cadê, cadê mais nego aqui, ó Eu preciso achar mais caros, cara Cadê, cadê Eu sou o super-herói do bullying Cadê, eu sou contra o bullying Vou subir aqui, ó Vou subir na ponte Porque eu vou mostrar pra vocês Como tudo é possível nesse mundo Dependente de cor, raça e tudo De sexo e tudo Sexualidade, qualquer coisa Eu vou mostrar pra vocês como é o poder Senin mago aqui, ó A gente vai fazer isso aqui, ó Você precisa de um TNT, né Você coloca TNT aqui, ó Tuk, 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 tuk Você coloca esse TNT aqui, ó Aí você faz isso aqui, ó Tuk, 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 tuk Pronto, beleza Belezinha Agora você coloca aqui, ó Também Só pra fechar aqui, ó Com chave de ouro aqui, ó Pou, pou Agora coloca como aqui Tenho seis ainda Dá pra fazer mais um negocinho aqui, ó Tuk, tuk E aqui, ó Só mais um Aí, fechou certinho A gente ativa essa TNT aqui, ó Comer maçãzinha Cadê o cara daqui? Não sei Então a gente precisa de um balde d'água também Caso a gente queira fazer MLG Mas não deu Então a gente joga o Ender Pearl aqui Só pra, só pra cair no lugar Pronto Estamos aqui Encontrando esse lugar Nesse deito Pronto Estou aqui Cadê o cara? Agora eu preciso localizar o Xamã O Fumegante Cadê? Cara, eu vou riscar o MLG Vai, vai Eu tô ligado Todo bom Perfect Perfect MLG Perfect How to me How to me Aí, então o cara E aí, parça E aí, mano Suave Você tá de boa? Vou colocar aqui Pra ser seu amigo Vamos ser amigos Vamos combater esse bullying juntos Vem, vem cá Vem Mano, esses caras É muito preconceituoso comigo Só porque eu tenho skin vermelhinha Só porque eu tenho skin vermelhinha Não quer dizer que eu sou Nossa, já tomou Não caiu Velho Good job to me game Caraca Boa Tipo, eu ganhei Deixa eu ver Ganhei Yei, 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 yei Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração no peito Sabe Bom, pessoal Começou aqui no Coisa de novo E eu localizei, cara No lobby ali de entrada Tem uma gatinha Tem uma pitelzinha aqui E muito bonitinha Vamos ver se eu consigo Chegar no meu charme De Drácula nela Vamos ver Calma aí Deixa eu pegar essa aqui Primeiro A gente precisa fazer uma espada de diamante Pra enfim Impor respeito aqui nela Cadê ela? Vamos ver O nome dela é Angelina Bunz Angelina Bunz Vamos conversar com ela Angelina Bunz Deixa eu conversar antes que ela morra Angelina Vamos ver Angelina Vamos ver Se ela falar comigo Eu vou pedir ela em namoro Vou pedir ela em namoro, hein Vai lá Cadê a Angelina? Angelina Me responde, Angelina Angelina Me responde, Angelina Nossa, Angelina Vai Angelina Ela me tesourou Ela me tesourou, Angelina Angelina me tesourou, cara Ela me tesourou Nossa Eu vou mandar a pergunta então Pra si mesmo, pra ela Tá, deixa eu ver What? Calma que tem gente vindo, velho Ai, velho Vou pedir pra ela ser minha namorada Ai, meu Deus do céu Calma aí Calma aí Antes que alguém chegue Calma aí Cadê? Posso pressentir que tem gente aqui Posso pressentir o perigo e o caos Ninguém agora vai me amedrontar Beleza, ela não me responde Ela não me responde A Angelina não me responde Não quer ser minha namoradinha Cadê ela? Vou ter que então assassinar ela Tesourou Assassinato Mano, eu tô ouvindo gente aqui, velho Eu tô ouvindo gente aqui, velho O cara tá vindo pra cá O cara tá vindo pra cá, velho Eu tô pedindo a menina de namoro O cara tá vindo pra cá, velho Você quer vir pra cá então, Joe? Então vem, então Toma essa na boca primeiro, né, velho Tá, vou vir aqui, ó Cadê? Cadê? Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou mandar a ponteira aqui, ó O cara tá olhando em mim, ó Olhando em mim também Na observação ali, ó A Angelina não me aceitou em namoro O cara... Nossa, o cara... Eita, esse aqui é bom de mira, hein, Joe? Aí sim, parça Beleza, eu vou colocar aqui, ó Uma cobertinha aqui, ó Só pra gente ter uma proteção aqui Caso esse maluquete venha aqui comigo Beleza, pronto Show, show Agora a gente pode ir nesse cara aqui Suavidade, Brake Aí, beleza Nossa, o cara que está... Nossa, aí sim, mano Já gasta seus negócios em mim, já Agora eu vou nesse cara aqui, ó E aí, Craft Johnson E aí, Craft Josh E aí, Craft Josh Suavidade total, parça Suavidade total, parça E aí, e aí, mano E aí, vamos ser amigos, velho Nossa, já deita aí A Angelina me tesourou Eu ainda estou mal Quando eu estou mal, velho Ela morreu, deixa eu ver se ela está na partida aí Ela está na partida ainda Vou ensinar pra ela, velho O poder, mano De quando você se tesoura um homem, cara Mano, gente Jogou um interpeula aqui, velho Eu posso pressentir o perigo e o caos Cadê esse cara? Caraca, cadê, 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 cadê? Relaxa Tá, coloquei daqui em cima Ou não, não sei Vou lá pro meio Vou lá pro meio Porque o meio é a maior alternativa de todas Aí, cheguei Cheguei aqui, ó E aí Olha lá a Angelina ali, ó Ela ali, ó Ali, ó Derrubar aí todos os caras aqui, ó Tá achando que vai conquistar a minha menina que eu me quis? Nunca Agora eu vou atrás dela Angelina Você me espere Me aceitou no namoro Eu vou atrás de você Nossa, o cara é resistente Aquele ali, ó Aquele ali é resistente, mano Você quer mesmo é ela, hein, velho Você quer mesmo é ela, hein, velho Você quer mesmo é ela, hein, velho Você quer mesmo, hein Mas vai levar uma flechada já na boca aqui Pra morrer Agora deitou Agora já foi e não resistiu Deitou já, né, velho Quis, quis Tá lá de caminha dos outros Tá, tudo bem que ela não é minha Ela não me aceitou, mas Mas mesmo assim eu fiquei triste Agora fiquei bad Tá, vamos pegar isso aqui Jogar isso aqui, ó Pronto, show, show Agora a gente vai comer aqui A maçã Nossa, ali, olha ali, ali, ó Ali, olha, ali, ó O cara achando o quê? Tá achando o quê? Tá achando o quê, Joe? Você vai dominar a minha ilha ali, ó Nossa, já tomou já Já deitou também Já foi mais um pra fita Porque eu sou bom de mira aqui Ó, Angelina Eu vou atrás dela Tem gente aqui embaixo Posso pressenir o perigo do caos Eu vou atrás dela, velho Ela só quer ser minha namorada Vamos ver Vamos ver se vai querer ser minha namoradinha Angelina Seja minha namoradinha Vamos ver Espero que ninguém me acerte aqui Angelina Paz, 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 paz Vamos, vamos Vamos ter paz Nossa, caraca, ferrou Nossa, o cara aqui Oi, esse maluco aqui, mano Esse maluco aqui quer vir em mim Você quer vir em mim, parça? E aí, Joe? 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 Ai, caraca, eu joguei a enderpearlatão E aí, ferrou, 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 ferrou Corre aqui, corre aqui Corre aqui, come minha maçã Nossa, eu vou entrar Destrondando aqui, ó O que vocês acham de uma entrada Entrada triunfal aqui, ó Eu vou entrar assim, então Eu vou entrar triunfal aqui, ó Uou Vai, explodir tudo aqui, ó Vai, vai Destruição em massa Vou entrar destruindo Vai, 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 vai Destruir tudo Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara Localize-o Aqui embaixo Vai, já vem, já vem, já vem, parça Já deita, já deita Já vai, já vai Tão fechada Tão fechada Tão fechada Tão fechada Tão fechada Tão fechada Na boca Na boca Na boca Fechada Ai, caraca, ferrou Ferrou, vem cá, vem cá Ah, tá correndo de mim, parça E aí, Joe? E aí, Joe? E aí, Joe? E aí, Joe? Tem dois Ai, parça Ai, Angelina tá vendo, meu amor Pra gente que me aceitou Oh, my God Vamos, vamos para ela Vamos para ela Calmei, calmei Deixa eu ir preciso para ela Matei um cara aqui, ó Easy pra caramba, esse cara Vamos ver Angelina Paz, 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 paz Vamos ser namorados Vamos subir aqui, ó Vamos ter paz Vamos paz Paz, 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 paz Eu não vou te matar, Angelina Eu não vou te matar Eu só quero você Paz, 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 paz Eu não quero te matar Não quero te matar Vem cá Vamos dar um beijo Vem cá, dá um beijinho, tá? Pronto Você tem que ser meu namorado Deixa eu te dar uns presentes, ó Vem cá, Angelina Angelina Vamos, vamos, Angelina Bumz Ela é a menina gringa, velho Eu tô conversando com a menina gringa aqui, ó Vamos Vamos para o meio Vem, vem comigo, Angelina Bumz Angelina Bumz Por favor Vem comigo, Angelina Bumz Angelina Bumz, venha Vem comigo Vamos para lá Vamos para lá, Angelina Bumz Cadê? Cadê o cara, mano? Pelo jeito, sobrou eu e ele Eu e o cara E o Angelina Bumz Infelizmente, eu vou me sacrificar por ela Quando eu matar esse cara Olha, ele tá fazendo ponto Nossa, mano, ferrou Tem dois ovos Esses ovos são as alternativas Corretas para o acerto Tem mais dois, cara Já derrubei um Pelo jeito, foi um, deitou um Beleza, sobrou Angelina Bumz aqui E aí, Angelina Bumz Tudo bem com você? E aí, gata Agora eu bora dar uns beijos Já, já não vai Então vamos matar aquele cara ali primeiro Só para você, ó Só para a gente ficar feliz juntos Morrermos Felizes, felizes juntos Vamos lá Aqui, ó Vou jogar o enderpill aqui, ó Se eu não bater aqui, né? Já vai, já vai, parça Já vai, já vem, já vem Deitou, beleza Matei Era uma menininha também, mano Era uma menininha, velho Nossa, podia ser meia namoradinha dois Mas matei, ó Tá, agora a gente vai como ali? Tem que voltar para a Angelina Bumz, né? Como que a gente vai voltar para ela? Não sei Espero que ela não me traia Espero que ela não me mate Nem me traia Beleza, acabou minha enderpill Vou ter que ir com ponte mesmo Ferrou Ferrou completo aqui Tá, vou subir aqui, então Angelina, me aguarde Estou indo Estou indo para o nosso recanto Dos pombinhos Vamos, Angelina Vamos, Angelina Vem cá Vem cá Estou indo Estou voltando para você Já matei Já que matei todos, olha Vou mostrar para vocês no chat Olha aqui Matei quase todos os jogadores dessa partida Por você Pelo nosso amor Então estou voltando, Angelina Você não está fazendo isso Você não está querendo Não, eu vou atrás de você Você está querendo me trair? Não, calma aí Ela está pessoal Mano Nossa, velho Eu ajudei ela Eu matei todo mundo para ela Deixei ela Nossa, agora eu vou atrás Agora eu vou caçar Eu vou matar ela Cadê? 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 Você tem noção disso Você tem noção? Eu vou caçar Vou caçar agora Quando eu estou assim E aí? E aí? Por que você me atacou? Por que você me atacou? Por que você me atacou? Olha lá, olha lá Você me atacou Você me atacou por quê? Não pare Pare, por favor Pare, vamos conversar Vamos conversar Pare, pare, pare Vamos conversar Pare Mano, ela não quer conversa Ela não quer conversa Isso foi por causa de você Eu não queria fazer isso Você me obrigou a fazer isso, tá bom? Eu não queria isso Você me obrigou a fazer isso Então, é isso aí Velho Depois desse Skyward triste aqui Eu vou até encerrar Sério Infelizmente é assim a vida Amores fracos não perduram É isso aí Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram já sabe, né? Like, favorito e se inscreve no canal Se não for inscrito É isso aí Se querem mais Skyward da hora e tal Não se esqueçam de comentar Beleza? Se curtiram ou não Eu vou indo nessa Falou e tchau